E aí galera, beleza? Zilson Costa aqui e de volta no Metal Reality Studios. Hoje a gente trouxe mais um vídeo daquela série, discos de vinil, que eu tenho aqui na coleção. Esses discos que eu comprei na época de adolescente e tal, temos até hoje, né? Eu e meu irmão aqui. Então, hoje nós vamos falar de uma grande figura no rock, talvez a figura mais influente de todos os tempos, que é o rei do rock. Estamos falando de quem? Lógico que nós estamos falando do Elvis Presley, né? O rei do rock. Mas, algumas pessoas podem dizer assim, ah, não, mas o rei do rock não é o Elvis, porque tem o Chuck Berry, tem o Little Richard e tal. Tudo bem, esses caras aí são os pioneiros, eles são os criadores realmente do rock e o Chuck Berry tem uma importância incrível, né? Mas só que o Elvis realmente trouxe o rock e levou o rock para um outro patamar. Deixou de ser apenas a música dos negros para ser uma música universal, né? A gente pode ter uma analogia interessante, bem engraçada, citando o episódio da Família Dinossauros, onde o Bob conhece a música dos mamíferos, que aí lá ele faz uma analogia ao blues, né? E aí ele fica maravilhado, leva essa música para os dinossauros, só que os dinossauros curtem a música, mas não curtem o visual, não curtem, eles têm preconceito com relação aos mamíferos. Aí o que eles fazem? Eles colocam um dinossauro para cantar uma música falando, eu sou mamífero, tá? Então a música foi um grande sucesso, mas eles pegaram a música dos mamíferos e transformaram em uma música para dinossauros. Isso aí é uma analogia muito engraçada, muito legal que eles fizeram, porque diz respeito justamente a essa coisa do preconceito, da música branca, da música negra e tal. E o Elvis chega justamente para quebrar esse preconceito, esse paradigma, né? Porque ele canta como um negro, no entanto ele é branco. Então ele acabou unindo os dois grupos, né? Ele acabou por juntar esses dois grupos e fazer uma música que se tornaria universal, né? Então a gente tem que voltar no tempo agora para falar do Elvis, para falar como começou a carreira dele realmente como rei do rock, como músico. A gente vai voltar lá para o ano de 1954, quando ele grava seu primeiro disco. Ele faz sua primeira gravação, que é uma gravação que ele fez lá no estúdio Sun Records, né? Nesse estúdio, você podia fazer, gravar um disco, um acetato, e esse disco você poderia colocar, por exemplo, duas músicas e ficar com esse disco, uma única cópia, podia dar de presente e tal. E foi justamente o que o Elvis fez. Ele gravou um disco com duas músicas, era Blue Moon of Kentucky e também That's Alright Little Mama, e esse disco que ele gravou ele deu de presente para a mãe dele, a Gladys, né? Lembre-se que o Elvis, nascido em 1935, ele teve um irmão gêmeo, só que o irmão gêmeo morreu, ficou só ele, e aí ele passou a ser, assim, muito bem cuidado pelos pais, principalmente pela mãe, a Gladys, né? Porque é pelo medo, assim, de perder mais um filho e tal, então Gladys foi... o Elvis foi muito bem cuidado e tal pela família. Ele também era evangélico, né? Você deve lembrar disso. Mas quando ele gravou essas duas músicas, ele já trouxe, assim, um estilo diferente para essas músicas já conhecidas, né? Do... do Ritman Blues. Posteriormente, ele volta até o estúdio para gravar mais uma vez, só que dessa vez, o executivo da Sun Records, ele já tá ligado ali no que tá acontecendo, ele já sacou que o Elvis tem uma coisa diferente, ele canta como um negro, mas é branco, e tinha também a questão da aparência dele, né? O Elvis pintava o cabelo, ele era loiro, só que ele pintava o cabelo de preto para parecer mais com a mãe dele e tal. Então ele tinha toda aquela figura exótica e cantava muito bem. Então o que ele fez? Os executivos pediram que ele gravasse mais uma vez, só que agora na companhia de mais dois caras, mais dois amigos dele. Tinha o Skyrimur tocando a guitarra e tinha também Bill Black tocando baixo. E aí lá, nessas gravações aí, eles acabam por criar um novo estilo, né? Que é chamado de Rockabilly, acaba sendo chamado de Rockabilly. Então com essas gravações aí, o Elvis começa a aparecer realmente e aí chega o ano de 56, é o ano que o Elvis realmente explode. Eu tenho um DVD aqui, não sei onde, deve estar na minha casa, sei lá. Mas esse DVD foi um dos primeiros DVDs do Elvis que eu comprei e fala que 56 foi o Breakthrough Year, né? O ano que o Elvis explodiu realmente como artista. Ele vai aos programas de TV, ele lança discos e tal, e aí é o momento em que ele passa a ser agenciado pelo Coronel Tom Parker que fica com ele até o fim da vida. E aí o Elvis, claro, lá no início, ele jovem, né? Com 21 anos e tal, ele começa a fazer aquela música que é considerada até ameaçadora porque ele rebola, ele dança lá e tal, ele chama a atenção das garotas e aí isso acaba sendo tido como de mau gosto, né? Porque a sociedade americana da época, do pós-guerra, nós estamos falando aí de 1956, 11 anos após o final da Segunda Guerra, então essa sociedade americana muito conservadora e tal, e eles começam a parte dos adultos, né? Não gosta do Elvis, mas os adolescentes o adoram. Então isso faz elevar realmente o patamar dele e aí nós temos uma figura interessante aí nessa história que é a figura do Frank Sinatra, que de início é um cara que não vai com o Elvis, né? Ele não curte, não gosta do Elvis, mas depois que o Elvis é levado a servir o exército, aconselhado pelo Coronel Tom Parker, ele, quando ele volta, ele passa a ter uma outra imagem, né? E aí nós vamos ter esses momentos aí do Elvis quando ele, depois que ele já tem a carreira estabelecida como músico, ele passa a ser ator de cinema e tal, ele era muito fã do James Dean, com aquele filme lá, Juventude Transviada, né? Então o Elvis passa a ser, além de cantor, ele passa a ser também ator de cinema. Passa um bom tempo, ele passa 12 anos sem estar muito envolvido com a música, mais envolvido com o cinema, e aí quando chegou o ano de 68, Elvis volta como grande músico, ele volta naquele show antológico, que ele faz para a TV, o show ao vivo, e tem justamente duas versões desse show, tem uma versão dele só com a guitarra e os caras lá acompanhando ele, tem a versão com a banda realmente, né? E eu comprei esse DVD também na época, eu vou mostrar para vocês. Então vamos ver aqui, falando sobre esse momento, né? Nós vamos chegar até o fim da carreira do Elvis, que vai se dar em 77, se não me engano, quando ele morre realmente, ele já estava em decadência, aquela coisa toda, mas ele não deixou de ser o rei do rock, né? E até hoje, quando você vê alguma coisa, tudo que está relacionado ao rock, tem o Elvis Presley, né? Então vamos ver aqui o que eu tenho para mostrar para vocês. O primeiro disco é este disco aqui, ó, que é do Elvis, nos anos 70, né? Essa fase aqui é a fase mais conhecida, eu acho, do grande público, quando ele usa esses macacões aqui, de caminhoneiro e tal, ele faz essa coisa mais circense, é a época que ele passa a fazer show somente em Las Vegas, porque o Coronel Tom Parker o aconselha a fazer isso, mas o que dizem é que o Coronel realmente não queria ou não podia viajar para a Europa, então o Elvis se concentrou nos Estados Unidos e principalmente em Las Vegas, né? Então este disco aqui foi o primeiro disco do Elvis que eu comprei lá na época de adolescente, é um disco muito bom realmente, e tem uma canção aqui que eu curto muito, que é justamente Johnny Bigode, olha só. É uma versão do show que ele fez no Havaí nos anos 70, em 73, e esse show no Havaí foi interessante porque foi a primeira vez que foi transmitido assim um show para o planeta inteiro via satélite e teve uma audiência incrível, inclusive, quando começa o show no DVD, né? Começa a tocar justamente a música tema de 2001, Uma Odisseia no Espaço, para você ver como esse show foi importante e aí o Elvis chega apresentando, entre outras músicas, essa aqui, Johnny Bigode. Nós temos aqui também grandes clássicos, Kiss Me Quick, nós temos Don't Be Cru, temos também That's Alright Mama, que é aquele primeiro disco, aquela primeira música que ele gravou para a mãe dele, né? Tem Blue Moon também, nós temos aqui Johnny Bigode, Shake Ride and Roll, nós temos Hey Jude, Burning Love, Tutti Frutti, né? Então, grandes clássicos aqui nesse disco, você pode dar uma sacada aí incrível realmente. Esse aqui é o primeiro disco que eu comprei, né? Depois, eu tenho este aqui, olha, que é sensacional também, um disco muito bom, do Elvis, esse aqui foi um outro disco que eu comprei, e aqui nós temos um grande clássico do Elvis, Bruce Wade Shoes, olha só, e aqui na foto, nós temos imagens daquele show que eu falei para vocês de 68, quando o Elvis retorna triunfante, e aí ele aparece na TV aqui, nesse momento aqui, é o momento que ele está cantando sozinho, né? Acompanhando aqui, acompanhado só pela guitarra. Então, esse show aqui é incrível, e nesse disco nós temos aqui, ó, Sweet Caroline, My Way, Sylvia, Blue Moon of Kentucky, Are You Learned Some Tonight, que é uma versão muito interessante, que o Elvis está cantando aqui uma parte, ele começa a rir, realmente ele fica doido, rindo aqui durante a gravação, e ninguém sabe realmente o que aconteceu, mas acredita-se que alguém fez alguma brincadeira na plateia, e ele não aguentou, e ficou rindo na hora lá da, de falar, na hora da parte falada dessa música. Are You Learned Some Tonight, muito legal. Aí tem Tootie Flute, King Creole, e Love Me Tender, que é daquele filme Love Me Tender, que no Brasil foi chamado de Ama Me Com Ternura. Então, aqui mais um disco incrível do Elvis. E aqui eu tenho o terceiro disco do Elvis que eu comprei, eu parei por aqui, né, mas eu continuei comprando DVDs e tal. Até porque, na época, a gente estava sem o aparelho para tocar disco e tal, mas agora o meu irmão comprou novamente um aparelho para tocar discos e agora a gente voltou lá aos anos 90 e o início dos anos 2000 quando a gente curtia realmente ouvir o disco de verdade. Vocês, crianças, devem fazer isso também, devem ouvir o disco de verdade, né, ouvir o CD e não só deixar lá no shuffle. Então, vamos ver o que tem aqui, ó. Kiss Me Quick, It's Now or Never, música incrível, Jailhouse Rock, também do filme Jailhouse Rock, All Shook Up, Love Me Tenda, Hot Break Hotel, que é uma música incrível também, lá dos primórdios do Elvis, né, Dombie Crew, Chudy Fruit, One Night Surrender, I Need Your Love Tonight, Round Dog e Blue Suede Shoes. Então, um disco massa demais esse aqui. E aí, junto com o material, eu trouxe para mostrar para vocês aqui dois dos DVDs que eu tenho. Esse DVD aqui, olha, incrível do show de Elvis no Havaí, 1973, esse aqui foi um dos primeiros DVDs que eu comprei também na época que DVD não era uma coisa assim tão fácil de se conseguir, né. Então, tem aqui, ó, C.C. Ryder, Burning Love, Something, Tem My Way, Tem Love Me, Blue Suede Shoes, Round Dog, Fever, I'll Remember You, Suspicious Minds, incrível esse disco, esse DVD, né. Bom demais. E aqui, o disco que traz uma parte do show de 68, o DVD, né. E aqui tem, olha, That's Alright Mama, Hot Break Hotel, Love Me, Babe, What You Want Me Do, Blue Suede Shoes, Lord Miss Glory, When My Blue Moon Just To Gold Again, Blue Christmas, Trying To Get You, One Night, e Memories. Sensacional esse DVD. Então aqui, ó, a gente tem esses dois DVDs, tem os discos, aqui, e aí, você pode conferir aí, ó, que coisa massa que a gente tem aqui, do Rei do Rock. se você disse roqueiro e não curte o Elvis, você está vacilando, né não? E aí, pra quem não conhece, é uma boa oportunidade de conhecer, porque no YouTube tem tudo, tá, todo material aí que você pode ouvir do Elvis, você pode assistir DVDs, você pode assistir sobre a história do Elvis e tal, conheça, que é muito massa, tá. E agora o que a gente faz? Bora tocar umas músicas do Elvis? Bora lá! Música 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 Valeu galera!